O Egito proíbiu a exibição do filme Êxodo dos Deuses e Reis por considerar que há inúmeras imprecisões históricas e religiosas. A informação foi avançada pelo ministro da Cultura egípcio. A agência de notícias AFP, Gabor Asfur, referiu que a história é apresentada numa perspectiva sionista e que contém erros no que diz respeito aos factos históricos. O filme é controverso no mundo árabe porque, entre outras coisas, põe em causa um milagre reconhecido pelas três religiões monoteístas a travessia do Mar Vermelho por Moisés que divide as águas para assegurar a passagem dos judeus. Na película, esta questão é explicada como sendo consequência de um fenómeno natural. Por motivos idênticos, o filme foi também banido das salas de cinema em Marrocos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho